Hoje eu vou fazer um mac and cheese delicioso usando queijos produzidos no meu país, Minas Gerais. Eu vou começar fazendo um molho tipo bechamel pra fazer nosso mac and cheese. A gente vai esquentar o leite pra ajudar a não empernotar seu bechamel. Eu vou usar a manteiga Guida Gimme More. Misturando sempre até ele tomar tudo. Sal a gosto, pimenta do reino e noz moscada. Bom, experimentou, o sal e a pimenta tá bom, tá com essa textura linda, veludada, tá pronto. Sal na água do macarrão. Vou cozinhar o macarrão dois minutos a menos, porque depois ele vai terminar no forno. Eu vou usar o queijo do reino do laticínio Cervulo, o queijo Minas Padrão, que é delicioso, e o queijo tipo Buda. A gente vai acrescentar o bechamel na massa e os queijos. Vou colocar também o ingrediente preferido, que é o do Tardo de Jó. De nome inglês. Umas gotinhas de tabasco, ó. Que delícia. E agora eu tô usando esses queijos maravilhosos. Lembra de guardar um pouco do queijo pra gratinar, hein? A gente vai cobrir com esse queijo maravilhoso, que é o Minas Padrão. Gratinou! Olha a crocância, gente. Uau! Olha a cremosidade. Música 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 Música